e fala galera fala pessoal Ricardo Souza para mais um vídeo aí para vocês pessoal hoje eu vou aproveitar aqui que eu tô fazendo algumas estaquias tá e eu vou tá ensinando a vocês a tá usando o adubo enraizador tá ele já tá pronto certo eu já deixei ele pronto aqui tá bom esse esse adubo enraizador pessoal ele você vai tá utilizando arroz casca de ovo batata doce tá é como eu já tenho fazendo feito feito alguns vídeos aí tá mostrando a eficácia do da batata doce tá com o enraizador tá e está aí e se sua planta tiver com problema de as raízes está fraca ou se ela tiver doendo algum problema tá falta de nutrientes aí você vai estar recuperando ela eu tenho algumas plantas aqui por aventura que estão um pouquinho debilitada está aqui ó por algum motivo elas tiveram aí falta de nutrientes na terra aí e elas nasceram a pouco tá e não nasceram legal e outras aí que estão é como se eles um pouco precisamos de uma focinha né tipo esse pimentão amarelo aqui eu vou tá dando uma focinha aí essas outras estaquias aqui eu vou tá colocando neles também tá eu fiz recente é um teste que eu tô fazendo aí de estaquia de pitanga no pó do carvão tá é um teste que eu tô fazendo novo aí e eu creio que vai dar certo mas isso é para depois mas vou tá colocando o enraizador nele também tá bom é a batata como eu já falei para vocês ela é muito boa contém bastante vitamina que e e vitaminas do complexo B tá tá tem vitamina que vai estar usando sendo usado como um forte enraizador para ir para suas plantas e um superador tá contém sódio cálcio ferro magnésio é vitamina do 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 vitamina DC do complexo B também tá B6 e já o arroz tá você pode usar qualquer tipo de arroz o arroz aí você é tem como tem vitamina do complexo B e Z tá minerais potássio silício magnésio fósforo entre outros outros componentes aí outras vitamina tá outros nutrientes tá todos os dois tem tem além do do de ser um excelente adubo tem um poder de enraizamento tá todos eles contém com é vitamina do complexo B então serve tanto para adubação da sua planta como o enraizante tá pela sua planta tá precisando de um adubo e o sistema radicular dela tá fraco tá frágil ela não tá crescendo então tanto ela vai auxiliar na planta como na nas raízes certo então pessoal vamos ao passo seguinte que é fazer o o o o o seu enraizador certo não tem que fazer aí você vai estar precisando de 200 ml de água certo é 100 gramas de batata doce tá duas cascas de ovos arroz certo pessoal e uma xícara um copo de arroz pode ser qualquer arroz integral parbolizado pode ser qualquer tipo de arroz que você vai fazer você vai pegar os 200 ml de água tá colocar no seu liquidificador junto junto com as 100 gramas de batata picadinha tá e o arroz tá acho que ele é arroz certo tudo junto aqui tá batata tá a água certo vai bater tudo pessoal tá vai bater tudo o ovo aqui ó as cascas de ovo tá você vai bater você vai bater aqui durante de quatro dependendo do seu grupo da potência do seu liquidificador tá esse meu como ele é um eu já uso só para fazer meus produtos aí é um único equipador fraco eu uso ele durante cinco minutos mas se você tiver um um liquidificador de espaço turbo aí que tem duas velocidades aí você pode estar usando usando ele durante três minutos tá bom você vai bater aí depois de você bater tá aqui já tá pronto certo e você agora vai precisar de dois litros de água tá uma pete mesmo dois litros de água e aqui eu vou completar no caso né para ficar que fique com dois litros aqui certo você vai estar misturando todo esse líquido aí batido aqui não ou agora não precisa coar tá você vai com a isso depois primeiro você vai por todo o líquido aqui junto com o meu pé tá aqui tá com todo esse líquido concentrado ele vai ficar um pouco grosso não tem problema tá você vai pôr ele aqui certo isso aqui é só uma demonstração tá bom depois aqui ficou um pouco aqui embaixo tá eu vou botar botar mais um pouquinho aqui agitando colocando ele dentro tá bom lá muito bem pronto pessoal com o restinho aqui isso não tem problema isso aqui é só um demonstrativo depois eu ponho o resto aqui ó e você vai tampar isso aqui tá vai deixar durante vinte e quatro horas tá veja bem pessoal durante vinte e quatro horas vai fazer uma máquina ali que eu tenho para mim isso não tem problema não tá para gente trabalhar aqui tranquilo ó vinte e quatro horas tá após as vinte e quatro horas você tá pegando esse líquido aqui aqui ó e vai tá com a mulher tá para tirar possíveis impurezas vindo aqui de alguns resíduos que vai ficar tá você vai tá usando usando apenas o líquido tá essa massinha que fica aqui não usa não tá você vai tá descartando ela põe dentro do de alguma terra de algum vaso só pra ela tá virando um adubo aí você mistura com alguma compostagem aí tá ele serve como adubo depois bom você vai tá usando como adubo aqui que você vai fazer aqui você pode pôr na geladeira durante dez dias tá esse componente aqui dez dias você pode tá usando aí quando você for tá usando ele sai gelado tá usar apenas no horário de manhã tá hora de manhã você vai tá colocando um copinho desse aqui a cada três dias tá até a sua planta se recuperar e após ela se recuperar você vai tá aplicando uma vez por semana tá apenas uma vez por semana nas suas plantas as demais se vai tá regando com água tá olha que eu disse uma vez por semana apenas uma vez tá por semana após a forma de se recuperar você também pode estar usando esse líquido aí nas suas estaquias tá eu não vou fazer um vídeo aqui e informando como você vai estar usando isso aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande vou fazer um próximo vídeo aí mostrando como você vai estar usando esse líquido aqui em suas estaquias tá e vamos fazer o teste para comprovar se realmente o produto funciona tá muito obrigado aí para todos vocês para todos vocês desejo que você deixe o seu like aí tá você que vai chegando agora inscreva-se acione o sininho para estar recebendo aí as nossas novidades compartilhe para que todo mundo veja e não esqueça de ver o próximo vídeo eu vou botar na playlist aí tá para você tá dando uma olhadinha aqui o passo seguinte como é que você vai estar usando esse forte enraizador aqui que é super eficiente em suas estaquias vou fazer as estacas aqui tá vendo aqui o tronco aqui tem outro ali que vou usar também vou estar mostrando aqui a vocês e vou pôr na terra e em breve vou estar mostrando ele aí enraizado tá o mesmo as mesmas estacas que eu vou usar aqui eu vou estar mostrando ele enraizado aí ok pessoal muito obrigado até o próximo vídeo fica com Deus e aí e aí e aí Obrigado.